Mais um Rota do Oscar no ar pra você aqui no Página Laranja, é o segundo episódio de vários outros que a gente vai trazer aqui. Vamos falar muito de Oscar por aqui, nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no podcast, em todos os lugares. É Oscar pra caramba! E o Oscar vai para... Exato, nosso Instagram, nossa página no Facebook, nosso link do podcast também. Se não tiver, o Rafa vai por aí depois, meu filhãozinho, pra você não perder nada. Exatamente. E se você estiver assistindo com a gente na estreia, vem aqui pro chat, porque um de nós vai estar ao vivo comentando e conversando aqui no chat, e debatendo e levando ainda mais fora também da imagem e do som, nós vamos estar trazendo mais informação e mais conteúdo aqui no nosso bate-papo no chat. Se você está vendo depois da estreia, comenta aí embaixo o que você achou que a gente vai responder com muito amor e carinho. Bom, Léo, 2021 trouxe várias mudanças pra nossa vida, pro nosso cotidiano, pras pessoas, pras formas de trabalho também, né? Pra televisão e, claro, pros cinemas. Muitos lugares com cinemas fechados, as produtoras tendo que pausar, paralisar, né? Suas produções, as gravações. E isso reflete diretamente no Oscar. O Oscar do ano passado aconteceu, né? Chegou a acontecer, porque foi logo no comecinho do ano. O Oscar, ele geralmente acontece lá em fevereiro, né? A data correta do Oscar. Depois disso também tivemos várias outras premiações que aconteceram durante a pandemia. Foram premiações de pandemia que vieram, aconteceram e premiaram de acordo com aquilo que foi lançado e prestigiando. Porque, querendo ou não, muita gente tá trabalhando, a gente vira e fala assim, ah, o pessoal tá mais em casa e tá mais assistindo mais, consumindo mais conteúdo. É uma verdade e é uma mentira ao mesmo tempo. Porque se você tá mais em casa, as pessoas, como, de um modo geral, eu percebo que a maioria tá evitando fazer grandes aglomerações ou coisas como faziam antigamente, né? Antigamente, no final de semana, você reunia bastante gente, saia pra rolezar, fazer coisa. Hoje em dia, ainda tem gente que não respeita, que continua fazendo, mas... Exatamente, mas ainda assim tem muita gente que respeita. E quando vai fazer alguma coisa, reúne poucos amigos em casa e aí o plano é assistir filme, assistir alguma coisa, fazer algum jogo. Ou mesmo se você não vai reunir ninguém porque você tá em isolamento, que nem é o meu caso, que eu tô positivo e eu tô aqui, né, trancado. O que me resta é assistir filme, assistir série, consumir conteúdo. Então, querendo ou não, é importante pra gente ter algo, né, dentro dessa área, né, Léo? É verdade. E as premiações ainda são um fato muito importante ainda. Eu gosto de assistir, você também gosta muito de assistir. Eu acho que gera mais um entretenimento a mais pra quem tá em casa nesse momento meio triste. É bacana você ver. Olha, aquele filme muito bom, aquele ator é muito bom, ganhou, merece. É um reconhecimento do trabalho dele também. É bacana você torcer por ele. Exatamente. Até porque é um grupo de pessoas que tá tendo que se esforçar muito ou correr, né, um certo perigo. Quem tá gravando, quem tá indo presencialmente gravar, tem que tomar todos os cuidados e restrições, né, pra evitar certas coisas. Quem tá trabalhando, muitas vezes tá trabalhando de casa, a gente vê séries e filmes em que os editores estão editando de casa, dos computadores, sem, né, aquela força-tarefa que era feita antigamente. Então, é bom a gente ter essas premiações que reconhecem esses profissionais que estão aí, mesmo quem tá indo direto, como quem tá em casa se esforçando pra caramba pra fazer acontecer. Então, esse ano, por conta disso, o Oscar tá totalmente diferente. A ideia do Oscar, não sei se você sabe, Léo, era ser... O Oscar é no começo do ano, né, esse ano vai acontecer em abril, ele geralmente é em fevereiro. Demorou bastante pra acontecer. Por que que demorou bastante pra acontecer? Porque, segundo o planejamento, o Oscar seria a primeira premiação barra grande evento pós-pandemia. Esse Oscar 2021. Estava-se planejado pra se fazer um grande, um evento. O Oscar já é um evento grandioso por si só. Mas pra esse ano, estavam planejando fazer algo extremamente ainda mais grandioso. Presencial. Porque acharam-se que já ia acontecer de... tá tudo... Não de volta como era antes, porque acho que dificilmente vai acontecer, mas com essas possibilidades de você poder reunir as pessoas com segurança, né? E por conta disso, ele foi adiado pra abril. Não foi adiado novamente, primeiro, pra não ficar muito tarde. E segundo, porque eu acho que eles já perceberam até aqui que... A coisa ainda vai mais um pouco, né, de tempo. Então não adianta também querer adiar pra teimar, né? Ai, vamos tentar. Ah, sabendo que, infelizmente, infelizmente, não vai dar pra acontecer, né, Léo? Sim. Mas se bem que eu acho que logo, logo, eles conseguem. Porque hoje o Estado Unido parece que a vacinação tá um pouquinho mais avançada. Então talvez até ano que vem, talvez assim, eles consigam fazer uma grande premiação. É. Outras premiações que acontecem mais pro final do ano, eu tenho certeza que vão conseguir fazer alguma coisa um pouco... um pouco diferente, né? Por exemplo, se eu não me engano, o Emmy é mais pro final do ano, né? O Globo de Ouro já foi no começo do ano, o Oscar tá acontecendo agora, o Grammy já foi, mas o Emmy, que premia as séries, né, ano passado, inclusive, foi em agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro. Então eu não sei como é que vai ser o calendário desse ano, mas ele geralmente é mais pra frente. Então talvez ainda aí nós venhamos a ver nesse ano de 2021 alguma coisa um pouco mais presencial. Mas não adianta. A tendência é fazer tudo mais voltado pro... É, virtual, online e acessível. Eu ouvi muito se falar de que isso, em certa parte, facilitou pra muitas pessoas. Por quê? Não sei se você sabe, mas os votantes do Oscar, o pessoal que pertence à academia, né, de artes e ciências cinematográficas, são pessoas de diversos lugares do mundo. A premiação acontece nos Estados Unidos, as regras, você precisa estrear em cinemas dos Estados Unidos, se eu não me engano, é Los Angeles e Califórnia, acho que é, tem dois pontos que você precisa estrear o seu filme nos Estados Unidos pra ele ser indicado, né. Nos Oscars normais, vamos falar assim, porque daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, como tá acontecendo esse ano. Mas tem votantes, inclusive, bastante, bastante, que eu digo assim, bastante votantes brasileiros, né. E eu tava vendo uma entrevista com uma das votantes do Oscar, que é brasileira, que falou que pra ela foi muito bom. Por quê? Porque antigamente ela recebia os filmes, ela já recebia os filmes por link, pra assistir online, pela internet, né. Só que, lá nos Estados Unidos, eles promoviam encontros de bate-papo. Então, por exemplo, promoviam uma sessão para votantes. Então, ia no cinema, os votantes iam, assistiam ao filme e na saída faziam um bate-papo com o diretor, com o elenco, essas coisas, sabe? Com produtores. Sim, aconteciam esses eventos. O famoso lobby do Oscar, né, pra você levar a sua opinião, sua ideia e a sua, o que você quis com aquele filme pras pessoas que estão votando no Oscar. E esse ano, a maioria tá acontecendo online. Então, pessoas de diversos lugares votantes do Oscar que antigamente tinham que ir por suas próprias concepções, agora estão conseguindo ter acesso a esse bate-papo e ver olhares diferentes e diversos daquilo que eles não tinham em outros tipos de premiação. Então, isso trouxe um pouco mais de acessibilidade, né, Leonardo? Sim. Tudo tem um lado bom, um lado ruim. Às vezes, um lado bom, um pouquinho menos ruim, só, mas ainda um pouquinho melhor do que o lado total ruim. Então, trouxe essa questão de um pouco mais de acessibilidade, né, pro Oscar. Outra coisa que também alterou bastante são a questão das indicações. Como o Oscar acontece no começo do ano, as indicações são sempre do dia primeiro do ano anterior, no caso, vamos supor aqui, se fosse um ano normal, dia primeiro de janeiro de 2020, até dia 31 de janeiro de 2020. Então, se o meu filme foi lançado nesse meio tempo, eu concorro no Oscar 2021, né? Ah, lancei meu filme no dia primeiro de janeiro de 2021. Não concorro, porque eu já, eu concorro no Oscar de 2021. Exatamente, mesmo acontecendo uma premiação depois de eu ter lançado, mas ele tá fora do período de indicação. e nesse ano estendeu-se um pouco este período, tanto que o anúncio aconteceu no dia 15 de março. Geralmente, a premiação acontece em fevereiro, o anúncio dos indicados aconteceu no dia 15 de março. E outra coisa que mudou é a possibilidade de concorrer filmes que estão estreando direto em streaming. Porque, convenhamos, Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Streaming, de certa forma, é cinema, mas não tem a experiência do cinema e não é a mesma coisa. Definitivamente não. A experiência cinematográfica dentro da sala do cinema é algo diferente. Eu gosto muito de ir no cinema. Eu prestigio muito o cinema e sou defensor pra caramba. Só é bom. E tem filme que não compensa. Tem filme que você só quer deitar e assistir mesmo. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Se esses filmes de streaming você vira e fala assim ah, tá o filme que vai e tá na Netflix. Ele é feito alguns pra você assistir no conforto da sua casa. Sem grandes pretensões de você precisar ter aquela experiência cinematográfica. Mas alguns filmes não. Alguns filmes são pensados na experiência cinematográfica. Eu não fui assistir no cinema, não tive esse prazer. Até porque na época que na cidade não tinha cinema ainda, mas houve muita gente que assistiu no cinema um lugar silencioso. Você assistiu no cinema ou você assistiu em casa, Léo? Não, eu assisti em casa depois. Um tempo depois que foi lançado eu assisti na sua casa ainda, Rafa. Lembra? Foi na sua casa, Eu acho que não. Acho que foi aquele dia que assistiu na sua casa. Então foi bem. Foi bastante tempo depois. Bastante tempo depois. E eu ouvi falar que a experiência cinematográfica é absurda. Por que que a experiência cinematográfica é absurda? Porque... Porque o filme é um silêncio e o filme todo. É, uma tossezinha que você... O filme, pra você assistir no cinema, você fica desconfortável. E ele passa a sensação de desconforto o filme em si, né? Porque é um filme que eles estão desconfortáveis, eles estão numa situação... Então você, no cinema, tendo essa experiência social, você fica desconfortável. porque um ranger de cadeira pra se ajustar tá mais alto do que o filme. Entendeu? Então é uma experiência diferente. Quer outro exemplo? Vingadores Ultimato. Esse a gente viu no cinema. A gente estava lá, tivemos essa experiência e você... Eu tive ainda a experiência várias vezes, que eu fui um monte de vezes. Você foi várias vezes. Eu assisti na pré-estreia, inclusive. Eu fui na pré-estreia do filme ver, consegui ver. E é um filme que, desculpa, eu fui ver outro dia. Eu sempre sou a pessoa que defende. Ai, Vingadores Ultimato ou Vingadores Guerra Infinita? Eu sempre fui a pessoa que defendeu Ultimato. Que Ultimato é melhor, maior e mais do que Guerra Infinita. Mas outro dia, um tempo atrás, eu resolvi assistir Ultimato em casa. Ai, Léo. É um filme legal, mas perde. Perde a graça, perde a essência, perde a vontade. É o filme, o Vingadores Ultimato é o filme que a versão baixada, pirata, gravada em cinema é mais legal de assistir do que a versão HD, Blu-ray, 4K. Tem cena que você está com uma pessoa todo mundo berrando no fundo, vibrando ao mesmo tempo. Senão não tem graça. É um filme que é filme de torcida, entendeu? Eu não sou ligado a esporte, então eu não vivencio essa experiência de assistir um jogo de futebol ou ir em estádio. Pra mim, na hora que eu vivenciei essa experiência dentro do cinema, pra mim foi mágico. Incrível, incrível, incrível. Então, o cinema tem a sua magia. Mas, como eu falei, como a gente estava falando aqui, por exemplo, eu não perderia meu tempo indo ver A Barraca do Beijo no cinema. Eu gosto. Isso não perca meu tempo nem vendo na Netflix, mas indo no cinema. Eu gosto, eu gosto, eu quero ver o 3, eu estou ansioso pra ver o 3, eu quero, mas não é o filme que eu, sabe? É, não é, não é, não é. E tem filme que a gente assiste e que a gente fala que legal a experiência, a experiência já é legal assistindo em casa e aí a gente pensa e no cinema será que ia ser legal? E que você vira e fala nossa, imagina ver isso no cinema, que foi o que aconteceu quando a gente viu o Freaky aqui em casa, né? Verdade. No cinema, eu acho que você bem interessante desse filme, porque esse filme é bom? Esse é bom? Esse filme é muito bom e é um filme do qual eu me arrependi, eu não consegui, não me arrependi não, porque arrepender a gente para pra pensar que é algo que eu escolhi não fazer, ou fazer, né? Aí fiz algo ou não fiz algo, eu não consegui ir no cinema e depois tive que assistir em casa, porque saiu já de cartaz, mas, quando estava em cartaz eu não consegui, mas eu falei, nossa, que legal, eu devia, sei lá, ter me esforçado mais e ter ido, porque é um filme muito, muito legal, muito bacana, divertido, e no cinema devia ser incrível. Então, é tudo isso, você analisar, entender todas essas questões de cinema, de estar em casa, de você parar para ter uma percepção e ver, né? E o Oscar, ele preza por essa questão cinematográfica, né? Tanto que você precisa estrear no cinema. Aí a Netflix, como é que ela ganhou o Oscar? Ela colocou o seu filme no cinema. Exatamente! O Oscar fez... A forma no cinema... Tinha, inclusive, um burburinho, não sei se é verdade na internet, que a Netflix estava tentando comprar um cinema e ela ia ser dona de um cinema que é só para conseguir estrear os seus filmes para poder concorrer nas premiações que exigiam cinema. Então... É... 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 Imaginou? Que interessante! É legal você poder oferecer a possibilidade de ter a experiência cinematográfica, entendeu? Agora, esse ano... Esse ano foi um pouco diferente. como teve pandemia, cinema fechado, muitos cinemas continuam fechados, alguns lugares já estão mais ok, alguns países, algumas cidades aqui mesmo dentro do Brasil, alguns estados já estão mais ok e tem cinema liberado, mas alguns países, eu acho que já está tudo voltando ao normal, tanto que na China, inclusive, teve o fato de Avatar, né, quebrar ou voltar, ser a maior bilateria do estado de cinema. Na China, né? Exatamente, pra esse tipo de coisa, então, quando a gente fala da experiência, né, do cinema, ela está inclusa no Oscar, só que ele não teve presente esse ano. Então, pra esse ano, eles aceitaram filmes que estrearam ou diretamente no streaming, ou mesmo no on demand, né, que é pra você paga pra ver como você faz o aluguel online, né? E... Só que aí está aquela questão, ah, então todos os filmes que estrearam na Netflix estão concorrendo, podem concorrer, né? Porque se está direto no streaming, Maísa lançou o filme, ela pode ser indicada na Oscar? Verdade! O filme da Larissa Manoela? O filme da Larissa Manoela? O filme do Leandro Hassum lá de Natal, que é excelente? É muito bom. Dá um Oscar pro Leandro Hassum, cadê? Pode? Não pode. Não. Porque apesar dessa restrição, dessa autorização, aliás, né, não é restrição, dessa abertura pra lançamentos direto, você precisa comprovar que você tem ou tinha um planejamento de fazer o lançamento em cinema. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que mostrar o seu cronograma oficial de lançamento, que hora que a pandemia acabar, você vai lançar no cinema, ou que você tinha data agendada com o cinema e você precisou cancelar porque o cinema não abriu. Entendeu? Por causa da pandemia. E a Netflix ia fazer isso? A Netflix, bom, primeiro que a Netflix já jogava seus filmes no cinema só pra concorrer ao Oscar. Ela já fez isso, fez isso com dois papas, fez isso com Roma, fez isso com... Algumas, né? Algumas indicações. Mas também, né, agora, né... Oi, cinema! Você assina esse papel aqui pra mim? Aqui, sabe? Imagina aqui, ó! Ah, esse papel... Dá um vistinho! É só aqui, o rubrico aqui, a gente vai lá, vai no cartório, faz a... Como é que fala? Você vai autenticar? A cópia autenticada? Autenticatão. É, entendeu? Não sei como que essa comprovação precisa ser feita, né? Mas, eu imagino que seja muito mais fácil hoje em dia do que era antigamente você comprovar que você... Você comprovar que você tinha interesse de estrear deve ser mais fácil do que você comprovar que você estreou. né? Então, acho que abre-se possibilidades. Não à toa que o estúdio que mais tem indicação é a Netflix. E o segundo estúdio que mais tem indicação é a Amazon Prime esse ano, né? Então, né? Temos aí algo diferente. Streamings dominando. Uhum. Que eu acho que vai ser mais comum ainda daqui pra frente, streamings dominando concorrências em premiações importantes tipo Oscar. aí também outra coisa que tá se assim falando e mostrando é que a premiação por ser o Oscar e ser uma grande premiação promete ser bombástica. Promete ser enorme. Mesmo que virtual. Dizem, inclusive, que este ano estão preparando várias locações em vários países. alguns prêmios vão ser dados fora dos Estados Unidos e vão ser entregues em outros entregues assim, né? Vai ser lido, né? Não sei como é que vai funcionar isso que a gente... Será que os seguros fizeram no Grammy? Que ele, tipo, tem uma pessoa apresentando aí os concorrentes estão meio que em live aí a hora que a pessoa ganha entra a cara da pessoa assim, praticamente assim? É, na verdade o Globo de Ouro foi assim se eu não me engano e o M ano passado foi assim. Mas o Grammy, ele... O Grammy foi um pouco mais presencial, né? No Grammy eles tinham as mesas separadas só com quem estava concorrendo naquela categoria ia e ficava lá, né? Então, tipo, o Grammy já foi um pouco mais presencial apesar de ser bem remoto. Mas esse ano eu não sei como é que vão fazer. Então, uma carta aberta, né? Enviada para os membros do presidente da academia falou que apenas os indicados os apresentadores e os acompanhantes devem comparecer pessoalmente à cerimônia. Por quê? Ah, que tamanho galera. Porque antigamente você tinha os indicados lá na fleira da frente e atrás era plateia era público entendeu? Convidados gente para encher cadeira inclusive não sei se vocês sabem nas grandes premiações tem gente que é contratada para encher cadeira por exemplo lá na plateia dos famosos está lá a pessoa sentada de repente ela vai no banheiro ela levanta e vai para o banheiro a cadeira dela fica vazia a pessoa é paga para ir sentar naquela cadeira para ela não ficar vazia enquanto a pessoa está no banheiro exatamente a hora que a pessoa volta ela levanta e volta lá para o fundo eu também queria eu também queria mas esse ano não vai acontecer ela vai acontecer no Dolby Theater que é onde sempre acontece né mas também vai acontecer na Union Station que é uma estação de trem de Los Angeles olha a cerimônia de falar né de falar os indicados né que aconteceu no dia 15 né aconteceu diretamente de Londres ao vivo de Londres então por isso que tem muita gente falando que pode acontecer de vir de ter algumas participações fora né do país não sei vamos ver entre certezas e incertezas estamos aguardando o Oscar 2021 e você continue aqui com a gente porque nós vamos trazer muito mais conteúdo sobre essa premiação que a gente tanto ama e que a gente tanto gosta e se entretém né Léo exato eu adoro ver adoro ah fulano não ganhou roubado roubado na cara dura adoro fazer eu sou desse eu sou uma pessoa que assiste concorda com tudo e pinta o ar de intelectual não mas obviamente esta obra-prima do cinema aí eu escuto que o a fotografia desse filme é um exercício é um primor uma coisa de outro planeta exceto com o Boema Hap que esse filme ganhou muitos Oscars e eu xingo ele pra caramba não vi não tenho vontade bom gente é isso aí esse foi o Rota do Oscar de hoje esperamos que você tenha gostado tenha curtido se você tiver um real sobrando aí na sua carteira doa pra gente né o link do apoia-se do PicPay tá na descrição é pra você fazer se tiver mais de um real pode doar também se só tiver um real é exatamente ou se você não tiver dinheiro ou não quiser dar dinheiro pra gente faz uma coisa que também é muito importante se inscreve aqui no canal do YouTube compartilha o vídeo pra um monte de gente e é claro que dá o seu joinha porque isso aqui é muito importante pra gente né Léo muito importante dar o joinha se inscreve ativa o sininho que tem vídeos muitos vídeos quase não sei quantas vezes por semana não sei mas tem muitas vezes por semana que eu não contei tem várias vezes por semana depende da semana e é claro não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais o link tá aqui na tela ou na descrição pra você que tá ouvindo a gente só com áudio né Léo manda uma DM um direct comenta nossas fotos comenta lá 20 gente amigo comenta lá vai responder curtir olha conheça a vida toda essa pessoa é isso aí e agora sim Léo vão aparecer os vídeos na tela pro pessoal poder assistir mais conteúdo nosso citar aí os vídeozinhos em algum lugar nessa tela dois vídeos dois vídeos dois vídeos eu acho dois, três, quatro, cinco se desse pra por 20 vai estar aqui é vai estar tudo por aí você já chegou seu primeiro cá no Instagram Léo cheguei nada todo mundo agora mutirão vamos todo mundo na última foto que o Léo postou e comentar cá na foto tchau 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 tchau